Olha só, a polícia já sabe quem é o suspeito de atropelar um casal de policiais militares no sábado, ali na AL 220, perto de Arapiraca. A soldado Sibeli Barbosa não resistiu aos ferimentos e morreu, infelizmente. Ao vivo, o Alan Garcia nos dá mais detalhes da investigação desse caso, porque a pessoa que provocou o crime de trânsito, o responsável, ele já foi identificado, não é isso, Alan? A polícia civil já identificou, Beatriz, o motorista que atropelou a policial militar e o noivo dela, que também é policial militar aqui em Alagoas. Eles estavam em um trecho da AL 220, em Arapiraca, estavam ali andando de bicicleta e infelizmente aconteceu. O motorista, portanto, foi identificado, ele não estava no carro de propriedade, ou seja, o carro é de uma outra pessoa. O delegado que acompanha essa investigação, que comanda essa investigação lá de Arapiraca, está aqui com a gente, vai tentar descobrir, tentar entender o que aconteceu e também como está a investigação. Eu já adianto que algumas informações o delegado não vai poder passar, até para que a investigação possa acontecer da melhor forma possível e eles consigam prender também o mais rápido esse motorista. Delegado Edberg Sobral está aqui conosco. Delegado, primeira informação é, é uma pessoa de Arapiraca, a gente já tem informação de que o carro não é dele, mas ele é de Arapiraca, é da região ou estava ali só de passagem? Boa noite para o senhor. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Então, no próprio domingo, um dia após a situação, nós já identificamos o condutor, ele não é o proprietário do veículo, inclusive o proprietário entrou em contato com a delegacia plantonista para informar essa situação, mas aí de imediato já nas investigações conseguimos identificar o condutor e já separar do proprietário do veículo. As investigações foram instauradas de imediato, foi despachado para fazer a instauração do inquérito policial, onde será trazido esses elementos de informação ao inquérito policial, realização de oitivas, testemunhas, o próprio interrogatório desse suspeito, o qual já foi identificado, como também as provas técnicas. Ali, as imagens dos circuitos internos que filmaram tanto o atropelamento como a confirmação de rumores que esse indivíduo estava fazendo ingestão de bebida alcoólica em um estabelecimento comercial na cidade de Arapiraca momentos antes. E também temos essa informação que se trata de um empresário que reside e trabalha ali na cidade de Arapiraca. Muito legal. Existe a possibilidade desse crime ter cometido de propósito, ou seja, ele queria atropelar a policial militar e o noivo dela, ou trata-se de um acidente, mas claro, ele vai ter que pagar pelo que fez? É inicialmente o que se repercute, o que nós vamos aprofundar nas investigações, pelas imagens que colhemos até o momento, é diferenciar e distinguir se se trata de um homicídio culposo ou de um homicídio doloso na sua modalidade de dolo eventual, o que tem uma repercussão bastante em relação à pena. Tem uma diferença bem significativa. Há já visto que no homicídio culposo, praticado na direção de veículo automotor sobre a influência de álcool, o Código de Trânsito prevê uma pena de 5 a 8 anos, entretanto, já o Código Penal prevê uma pena de 6 a 20 anos, caso ele venha a responder pelo crime doloso. Nós temos duas vítimas. A policial militar, que infelizmente não resistiu à gravidade da batida, morreu, e o noivo dela, que está internado. Existem, então, duas vítimas. Como fica o entendimento, lógico, a partindo do senhor, que comanda a investigação, e quando entregar o inquérito à justiça? Exato. Inicialmente, é um óbito confirmado da policial Sibeli, como também uma lesão corporal de natureza gravíssima em relação ao noivo dela, também policial militar, o Jameson. Essa aplicação da pena será posteriormente praticada pelo magistrado competente. Nós apenas vamos identificar e responsabilizá-lo por essa conduta. O que nós percebemos, a prima face, que a pessoa que se dispõe a dirigir, após ingerir bebida alcoólica, imprime uma velocidade excessiva no veículo, atropela dois ciclistas na faixa de acostamento, se evade do local sem prestar socorro. É uma conduta extremamente reprovável, ético, social, extremamente reprovável. Então, a prima face da entender ali, tratar-se do homicídio doloso na modalidade dolo eventual. Mas isso aí nós vamos materializar tudo no inquérito policial e, ao fim, no relatório final, analisar, realizar essa análise técnico-jurídica e apontar, tipificar se realmente trata-se do homicídio culposo ou doloso. Apesar das imagens que o senhor falou, que mostram a hora do acidente, que mostram o motorista antes do acidente, antes do atropelamento, está ali em um ambiente ingerindo bebida alcoólica, a fala do sobrevivente, o noivo da policial, que também é um policial militar, é uma fala muito importante. Ele está em estado grave. Qual a situação dele? Quando o senhor pretende ouvi-lo? Sim, de grande valia, a OITIV, as declarações do noivo, da vítima, do Jameson. Nós desejamos a pronta recuperação dele e, assim que ele estiver alta, será solicitada a presença dele da melhor forma possível para que nós possamos formalizar. Em relação a esse elemento do condutor estar ingerindo bebida alcoólica, nós vamos, através das investigações, confirmar essa suspeita, esses rumores iniciais e aí materializar e aí imputar ele a responsabilidade de ingerir bebida alcoólica e conduzir um veículo automotor. É algo que, se confirmado, a gente tem que destacar aqui que é uma informação ainda a ser confirmada pela investigação, mas, se confirmado, agrava ainda mais a situação dele. A pergunta é, se a Polícia Civil já identificou, já sabe quem é. É um empresário, o carro não é dele. Quando ele será preso, delegado? Então, nós já identificamos. Sobre essa sua pergunta, nós preferimos não nos manifestar sobre isso, mas, assim, se porventura acharmos necessário e fundamental a prisão dele, nós iremos representar, solicitar junto ao Poder Judiciário, o qual é o órgão competente para expedir esse possível mandado de prisão. Mas, repito, ao avançar das investigações é que será tomada essa decisão. O que, nesse momento, faz o senhor e toda a equipe de investigação, é claro, avaliar se vale pedir a prisão dele ou ainda não? O que é que cai sobre essa determinação, sobre essa decisão? Existem vários fatores que circundam uma solicitação dessa, tanto os requisitos legais, como a liberdade desse condutor trazer algum perigo à sociedade. Então, nós, na investigação, é que vamos avaliar. E, se assim for necessário, independente de quem seja, ele responde pelos fatos, pelo fato praticado, pelo crime em tese cometido e, de forma isenta e imparcial, a Polícia Civil aqui de Alagoas, na pessoa, da minha pessoa, presidindo esse inquérito, se necessário for, nós iremos fazer essa representação. Delegado, muito obrigado pelas informações, sucesso aí na investigação. Delegado Edberg, de Arapiraca, Beatriz, que comanda a investigação sobre o atropelamento da policial militar, que morreu nesse final de semana, em um trecho da L220, em Arapiraca. E o noivo dela também foi vítima desse atropelamento. Segundo informações, está em estado grave, internado. Vamos torcer para que ele se recupere, saia dessa bem, sem nenhuma sequela. E, em seguida, quando puder, como o delegado colocou, possa conversar com o delegado, trazer mais informações que sejam importantes nesse inquérito, para que, daqui, no tempo correto, dentro do tempo estimado, o delegado Edberg possa entregar o inquérito à Justiça. A gente acompanha esse caso de perto e eu volto com você.